Obrigado. Ó, atenção moradores de Apucarana, hein? Teve um surto de Covid na cidade. Abriu a atenção pelo seguinte, a pandemia passou. Passou não, não passou não, a gente tem que se proteger. É daqui pra frente, meus amigos. Desde que começou, não dá pra descuidar, não dá pra parar. O Guilherme Batista vai trazer pra gente informação, até porque o local onde teve esse surto, a preocupação é muito grande, hein, Guilherme? Muito grande, Parra. O surto foi registrado no Lar São Vicente de Paulo, lá na cidade de Apucarana. A Secretaria de Saúde realizou uma força-tarefa pra testar todos os internos e funcionários do asilo pro coronavírus e 49 idosos confirmaram aí, positivaram pra Covid, além de nove funcionários do Lar São Vicente de Paula. Felizmente, Parra, todos eles estão com o ciclo completo da vacinação, ou seja, tomaram quatro doses da vacina, as duas primeiras doses e as duas doses de reforço. E por conta disso, segundo a Secretaria de Saúde de Apucarana, todos os infectados apresentam apenas sintomas leves da doença e não precisaram ser internados. Continuam, claro, sendo monitorados ali de perto pelas autoridades de saúde dentro do próprio asilo. Houve também o isolamento ali do local. Os funcionários, claro, estão mantendo o isolamento domiciliar dentro de casa, não estão indo trabalhar e também as visitas foram suspensas de forma temporária pra que esses idosos se recuperem aí do coronavírus. A gente lembra também que esse é o segundo surto de coronavírus enfrentado pelo mesmo asilo lá em Apucarana desde o início da pandemia. No mês de dezembro do ano passado, 23 pessoas testaram positivo pra doença lá no asilo. E infelizmente, na época, seis idosos acabaram morrendo, vítimas aí da doença. Nesse caso, a situação é bem diferente por conta da vacina. São muitos positivados, mas todos eles apresentando apenas sintomas leves da doença. A Secretaria de Saúde também continua monitorando a situação e também vai tentar analisar, Parra, como é que esse surto teve início. Se a doença foi levada por algum familiar, por algum visitante lá pra dentro do asilo, se algum funcionário do asilo que pegou a doença do lado de fora levou lá pra unidade, lá pro asilo São Vicente de Paulo. Mas é algo que deve ser investigado nos próximos dias. A prioridade agora é realmente acompanhar os sintomas desses idosos, principalmente dos idosos, que são grupo de risco pra Covid desde o início da pandemia. Só que até o momento, felizmente, todos eles apresentando apenas sintomas leves mesmo, viu, Parra? Valeu, Guilherme. A importância da vacinação, né? A pessoa que tá com o esquema vacinal completo, quando ela pega Covid, a chance dela agravar o estado de saúde é muito menor. Por isso que é importante reforçar. Inclusive, Londrina tá com o agendamento aberto pra vacinação, tá? Você que pode tomar a segunda dose de vacina contra a Covid, a segunda dose de reforço, faça o agendamento pelo site da Prefeitura pra que você se proteja. Medite 31.